Num curto intervalo de 10 minutos, Catarino e Verônica, colaboradores de uma firma com 250 funcionários, começam por sublinhar que os 20 mil Kwanzas, contra os 32 mil, que conformam o salário mínimo nacional, não se ajustam à carga horária e ao trabalho pesado. Ali, segundo referem, é proibido reivindicar, talvez por falta de comissões sindicais, mesmo que sejam forçados a consumir alimentos deteriorados. Não bem tratada, o feijão mal cuidada. A fuba está muito mal, o feijão não coza também. Não podem pedir para melhorar a ele, a ele chinês? Não, só tinha que ter a maioria dos trabalhadores da igreja. Se for uma pessoa, ele te xota. Não há um contrato, porque doente como não, quem só marca a presença é aquele trabalho, porque ainda não está. Se não está doente, podem demitir? Eles não assumem a responsabilidade, também não vão te ouvir na questão da doença. Põe, já vão puxar outra pessoa, porque é a falta, é a falta mesmo da fiscalização. O trabalho é ininterrupto, feito nos sete dias da semana.